O portal Jiba Notícias está na cidade de Tuneiras do Oeste. Viemos acompanhar a abertura da Expo Tuneiras 2023, essa festa que é a maior de todas. Vem junto comigo conferir os melhores momentos da primeira noite da Expo Tuneiras 2023. Olha, Cris, pega lá desde o começo, olha lá a bota dele, olha aí. Ele veio a caráter, ele falou no portal que ia vir a caráter e veio mesmo. Quando ele entrou aqui eu nem sabia, eu falei, mas o que é esse fazendeiro que está chegando aí? Mas vi que é o prefeito Boia. Você esperou e a hora chegou. Simplesmente Diferente Sejam bem-vindos à primeira noite da Expo Tuneiras 2023. Estamos aqui para ressupicioná-los de braços abertos. A voz padrão do rodeio, Favão Potência, que trabalhou, estava numa das maiores festas do planeta. Barretos, seguro homem, quem me viu mentiu, Favão Potência. Obrigado, Giba. Desde já, parabéns. Todos os anos que eu venho aqui eu vejo a evolução do seu programa, da sua cobertura. A gente se encontrou em outros eventos, outras festas. E eu fico muito feliz quando você está. Porque você destaca todo o evento e não esquece os profissionais que aqui vêm prestar serviço. Parabéns a você que mora aqui. A sua cidade, Tuneiras Oeste, hoje, está sendo vista por todas as redes sociais e a transmissão. Nós estamos ao vivo, através do YouTube, o Brasil e o Mundo. Isso é muito bom. Quem me viu mentiu, não era eu. Giba, que festa maravilhosa, né? A organização impecável. Parabenizar o prefeito Boy, o Carlinhos e a todos os patrocinadores. E esse negócio aí de ser a Ana Castela de Tuneiras? Vai pegar! Comunidade tuneirense, hoje a abertura da Expo Tuneira 2023, para nós é um orgulho. O nível de show que está vindo para Tuneiras, para dar um brilho maior para a nossa cidade. Isso é muito bom. O prefeito Boy pode ter certeza que sempre pode contar com o apoio da Câmara, que nós estamos prontos para trabalhar em conjunto. Como é que está o coração aí? Primeira noite e vamos para cima. O coração está acelerado, Giba. Mas é muita emoção, porque foi muito trabalho, muita dedicação de todos. O que tem sido aí, sabe? Uma comissão organizadora que lutou, que trabalhou para fazer essa festa bonita para a população. Que festa, hein, Zan? Festa bonita, festa bonita. Parabéns aí à organização, né? Portões abertos com o tamanho da festa. Não é fácil, né? Você que está nesse ramo também sabe como é que é. Organizar uma festa de portões abertos e manter o nível do jeito que a cidade merece, não é fácil. Então está parabéns aí a toda a comissão organizadora. E, Valdo, nem até que fim, chegou aí a primeira noite. O que você espera da noite de hoje? Giba, eu espero que a população fique contente com isso. E o prefeito está tentando, nós, está tentando fazer o melhor para a população. E espero que todo mundo fique contente, festeja bastante, seja todo bem-vindo. É com grande prazer que estou aqui na cidade de Tuneiro do Oeste, na cidade do prefeito Taquetoshi Sakurada, nosso amigo Boia. É o homem que está transformando Tuneiro do Oeste, parceiro, vizinho, sempre com o nome da Itapejara. E por que não ele está aqui junto com o Taquetoshi Sakurada, o Boia e a todos os tuneirenses juntos? O prefeito escolheu tudo do bom e do melhor, né, cara? Como a população merece, né? E vem depois dando toda a confiança nessa administração. Imagina uma festa muito boa, festa que vai impactar a região, tá? Digno do Matoneiras do Oeste. E aí, Sidão! Sidão, eu falo assim que você é o braço forte do prefeito Boy, rapaz do céu. Porque é dia, é noite, não tem horário, você está no pé doente para fazer as coisas acontecerem. Eu falo assim que essa festa tem dois presidentes, tanto o Cléber como você. Boa noite, Giba. É um prazer estar aqui falando com você. É, vamos dizer assim, a festa é muito boa, muito trabalhosa, mas é muito prazeroso fazer isso, certo? Quero agradecer ao prefeito Boy, pelo suporte que dá para nós, Carta Branca, para fazer o que tem que ser feito. É por isso que as coisas acontecem, pela confiança que tem. É bom ver todos os nossos companheiros de trabalho reunidos aqui hoje, levando um pouquinho dessa grande festa. E claro, para a gente que hoje está ali em Cianorte, junto com a Massa FM, junto com a TV Live, proporcionando informação para toda a região, para a gente é um orgulho muito grande. Estar aqui na terra de vocês, estar aqui prestigiando um pouquinho desse momento, compartilhando essa alegria. Porque realmente a gente sabe da importância dessa grande festa, depois de tanto tempo que a gente passou de pandemia. A última festa foi em 2019, se não me falha a memória aqui. E agora a gente voltando com força total e com todo esse time presente, para mostrar o melhor que a Espotuneiras tem. E aí, o que você está achando da festa, banana? Uma festa maravilhosa, muito bonita, bem organizada. Parabéns! Oi, Giba, tudo bem? Que festa linda, maravilhosa! Muito bom estar aqui em Tuneiras, estou gostando demais, prefeito Boia, toda a sua equipe, muito receptivo. E com certeza, trago o abraço da prefeita Helena, do deputado do Carmo. Agradeço ao prefeito Boia pela recepção e parabenizar já o prefeito pelo evento, pelo investimento. Não para alegrar o coração dele, mas é importante ele alegrar o coração da população. E como você pode ver, eu venho lá de Alto Piquiri, para alegrar o coração também da região. É um evento que hoje abrange toda a região. Aqui é um grande prazer estar aqui em Tuneiras, aqui é minha terra natal, minha mãe está aqui, meus familiares. Essa festa sempre é muito boa, é uma festa sempre lotada. Sandra, o que você está achando? Muito bom, está de parabéns. É uma alegria, né, depois da pandemia a gente poder estar retomando a festa. E show de bola sensacional, a estrutura, a organização. Eu estou aqui com o Rodrigo, da cidade de Campo Mourão, que veio aí participar da Expo Tuneiras 2023. Primeira noite, o que você está achando, Rodrigo? Excelente, maravilhoso. Eu queria só parabenizar o prefeito e toda a cidade de Tuneiras, porque a festa está maravilhosa. Só o primeiro dia e a festa está fantástica. Imagina os outros dias, o que vai acontecer? Viemos aí prestigiar a Tuneira do Oeste, prestigiar o prefeito Boy, né? Minha irmã está aí na saúde. Convidou aí, a gente apareceu aí. Rodamos 800 quilômetros, mas estamos aí. Parabéns a todos aí de Tuneiras. E vai curtir as três noites? Vou curtir as três noites. Festa linda. Marabéns. Trouxe aí uns 10 mil reais para gastar. Oh, vamos gastar. Com certeza, Dino. Dino, boa noite a todos aí. A festa está iniciando hoje. Tremendo sucesso. Estamos mais uma vez juntos aqui com a prefeitura. E prestigiando a festa. Fazendo o uniforme de toda a equipe. E graças a Deus, o tempo está ajudando. E a festa linda, maravilha. Dino, boa noite a todos. E mais parabéns a você também, do portal Dino Notícias. Fala um verso aí para nós, Lucão. E para quem não me conhece, vou logo me apresentar. Sou o Lucas de Oliveira. Nasci em Tuneira do Oeste, no Estadão do Paraná. Fui nascido e fui criado no sistema campeiro. Tomando leite de osso e comendo a carne do mateiro. A tomando burro bravo e cutucando-me treteiro. Para as mulheres, eu sou casado. E para as bonitas, eu sou solteiro. Boa, galera da Dino Notícias. Alô, Tuneiras do Oeste. Bem-vindo à noite de sexta-feira da Espotuneiras. A gente está muito feliz de fazer parte dessa festa maravilhosa. Um abraço, Roça Mencinho. Muito obrigado. Valeu, Dino Notícias. Estamos juntos. Boa, parabéns aí. A correria foi grande. Nós estamos aí na primeira noite, dando o pontapé inicial. Boa noite, Diba. Realmente, a correria foi muito grande. Mas eu tenho certeza que valeu a pena. Vai valer a pena, porque é uma festa significativa de uma grandiosidade para o nosso município, para o nosso povo e para a nossa gente. Então, desde já, eu quero agradecer a todos os funcionários, os secretários, todas aquelas pessoas que estiveram envolvidas para a realização deste evento. ao Cléber, presidente da Espotuneiras, o Cidão, principalmente. Nossa, é um baluarte, uma pessoa que eu creio que ele está bem cansado, mas eu tenho certeza que ele terá a recompensa dele também. Porque é um cara trabalhador, dinâmico, e eu quero aqui de público agradecer ao Cidão por tudo que ele tem feito, não só por mim, mas pelo município de Tuneira, pelo excelente trabalho que ele tem desenvolvido à frente da Secretaria de Ouro. Portal Jipa Notícias, cobrindo só os melhores eventos.